Estados Unidos da América, o Comando Palentino Força, Defesa Timor-Leste, de Rússia, o componente naval, realiza exercício charat, pode remetir em cooperação de segurança marina. Cefi-Estado-Maior-Geral FFDTL, Brigadeiro-General Zeda Costa Soares Trix, leu-se discurso e o Estado Municipal de Lê II de Deren. Exercício charat serve a nessa esforço importante e cooperação entre a Força Naval FFDTL, na Força Naval Estados Unidos da América, onde reforça a relação bilateral e o domínio de defesa entre o Timor-Leste e os Estados Unidos da América. Além do exercício, saindo do meio efetivo e da banação rua, a torrência em relação naval-banaval, a torrência em cooperação, promove a compreensão bem-mala e fomenta a relação na BBC. Na interação regular, reforça a cooperação e a compreensão mutua entre a Força Armada Rua, no haclean luta na relação pessoal no profesional entre pessoal militar será. Ia fatigada nesang comandante komponente naval, Komodoro, izinu neve sateten, objetivo se atividade neve, a prepara ema iha situasão ruma liu-liu ba desastre natural. Nedehan militar na inrua nuloresing neve, envolve a trenu neve, tamba iha prepara sambadag, bevisita santu padrenia, no durasão ba exerci sonei, Lauren Hunt. Entretanto, representante embasador Estados Unidos da América, Eric Seville, hathaten exercício caratne exemplo dia conaba perseria entre Estados Unidos da América no Timor-Leste. Nemos usubra Timor-Leste neve membro militar será, hathudu dedikasão bandasão, no contribui ba sigurança regional, merecehetan apresiasa um bot. Maria Tavares, STL News.